Eu compreendo o que significa adorar, então é óbvio que eu não posso dizer que um católico que tem uma imagem, que recorda um santo, está adorando aquela imagem, muito menos adorando aquele santo. Nenhum católico adora um santo, nem adora a Virgem Maria, nem adora uma imagem. Nós amamos os santos porque eles são os nossos irmãos e Jesus disse, amai-vos uns aos outros, nisto conhecereis que sois meus discípulos, conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Temos um profundo respeito por aqueles que deram a vida por Jesus, que foram os mártires, aqueles que viveram a vida cristã em toda a sua radicalidade, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, que viveram a vida cristã de modo muito mais perfeito do que eu já vivi ou que eu talvez consiga viver ainda na minha vida. Então eu tenho uma profunda admiração por aqueles que a igreja coloca como modelos de seguimento de Jesus, modelos de pessoas que amaram Jesus de forma profunda. Esses são os santos. Os santos que estão nos céus e os santos que nós colocamos nas nossas igrejas, nas nossas casas, as imagens dos santos dizem para nós, olhe como se ama Jesus. Vejam São Francisco, veja Santo Antônio, veja Nossa Senhora, olha como eles amaram Jesus. É assim que nós devemos amar Jesus. Então são os modelos da nossa fé. Então nós homenageamos os santos, nós celebramos a vida deles em louvor, em ação de graças a Jesus, a Deus, Pai, porque a Deus tu dá honra, todo louvor e toda glória. Esta é a doutrina católica.